Alô, alô, você meu amigo e minha amiga, onde é que o Trinity me mandou, Trinity? Estamos aqui, na Trucan. Na Trucan. Isso aí. Trucan, que é uma empresa antiga e eu quero mandar um abraço para um amigo meu que trabalha aqui. O Irio Pervezan, tu conhece? Sim. Meu amigo, foi engenheiro de geral aí. E o nosso amigo, Nenebola. Tá, o que tá acontecendo aqui na Trucan? O pessoal que sempre tá ajudando a comunidade, uma macarronada com galeto da igreja. Aqui é o único lugar que você vê ex-prefeito assando galinha, fazendo coisas. Isso aí, não é verdade. E o pessoal ajuda aqui, né? Tá bonito, né? Olha como tá legal. Muito legal. O pessoal daqui, ó. Igreja Batista. Igreja Batista. Igreja Batista. Olha quem tá aqui, meu amigo. Das Casas da Chá. Sim, senhores. Estamos aí, Paulinho. Hoje a igreja tá promovendo aqui uma macarronada com galeto, né? Isso, pra cerca de 500 pessoas. Estamos fazendo em prol da... Terme da construção lá? A construção da reforma do novo templo próximo da delegacia. Eu vi, fui lá várias vezes. Tá bonito aqui lá. Tá ficando legal. Ainda temos ingressos. Se alguém quiser chegar na hora aqui... Isso. A partir das 19h30 pra comer no local e às 18h pra vir buscar levar pra casa. Ainda temos ingresso. Que legal. Olha ali, ó. Olha a carne, o pessoal tudo colocando caprichoso, tudo bonitinho. Ah, não. Tá legal. Tá bonito, cara. Sensacional. Que coisa boa. Olha aí. Que coisa sensacional. Muito bem. Muito bonito. O pessoal trabalhando tudo aí, ó. É esse pessoal. Tudo em prol da igreja aí, né? Que faz esse tipo de envolvimento. E as pessoas também ajudam, né? Tá bonito. Tá bonito. Eu vou dar uma olhada chegando aqui pra ver como é que tá ficando o macarrão, gente. Macarrão com galeto, né? A igreja batida. Mas o que é isso, Trini? Ô, Trini, para de inventar coisa, homem. O que é vitamina C, hein? Amecha. Mas isso aí tá vindo. Vitamina C. Mas tá vindo, homem. O que importa é vitamina C. Deixa eu pegar esse aqui. Essa aqui tá boa. Olha aqui. Essa aqui tá boa. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vitamina C. Não é só limão. Isso aqui é vitamina C. Amarga. Bom. Vamos entrar. Vamos entrar aqui e dar uma olhadinha. Ainda tem ingresso, tá? O telefone estão aí. Se você puder compartilhar com a rede aí. Pra que cheguem mais pessoas, né? O que é importante é isso. Que cheguem mais pessoas. Que as pessoas possam adquirir, né? Pra ajudar a Igreja Batista Central. Pra terminar, né? Terminar a sua igreja, né? Ó, o pessoal todo aqui. Muito chique. Olá, gente. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Olha, trabalhando junto com o conjunto. Que lindas aqui, né? Pessoal arrumando. Aqui, pessoal fazendo as massas. Coisa bonita. Coisa legal. Ó a massa como é que tá, ó. Isso aqui é coisa artesanal, gente. Isso aqui é coisa artesanal. Né? Já que o pessoal já tá lá com os... Com... Ó, com o molho pronto também, ó. Tá bonito. Tá bonito. Olha quem tá aqui. Menegola! Ele não pode ficar longe, né? Tem que ficar sempre ajudando as pessoas. Ele menegola! E olha aí, gente, ó. Tá bonita a massa. Olha, ó que... Ó, que gostoso. Gente, tem ingresso ainda. É para mais ou menos 500 pessoas, né? E o pessoal já tá aprontando aqui pra quem quiser levar também. Pode vir buscar. Tá ficando bem legal. Bem legal mesmo. Que bom, que bom. Que legal o pessoal trabalhando aqui, arrumando tudo. O pastor tá por aqui. Vê se eu consigo... Eu consigo só dar uma palavrinha com o pastor, me permitem. Ah, sim. Palavrinha. Aí, doutor. Tudo bom? Tô tranquilo, querido? Tudo bem, pastor? Tudo bem? Partolomeu, nosso amigo. Sempre dessa vez. Estamos aqui de novo, né? Mas eu acho super legal o trabalho que vocês fazem, né? E tudo por uma causa bem legal, que é o término da igreja, que você me deixou lá e duas vezes lá. Vê como é que ela tava tão legal, tão bonita. E olha, vai ficar muito legal o tempo de vocês, hein? Então, e a gente tá na batalha, né? A gente continua ainda trabalhando, né? Levantando recursos. E a gente tem feito, assim, um trabalho muito comunitário, né? Então, hoje a gente vai ter uma macarronada com galeta, assim, muito especial. Legal, deliciosa, convidar a sociedade chancherense pra estar aqui conosco na Turcã. Isso. Já disponibilizamos, inclusive, o telefone do chaveiro aí, que ele disponibilizou pra nós. Ele é o nosso chefe. Ele que manda tudo aqui. Pra que as pessoas possam adquirir e possam vir, né? Porque eu tenho certeza que quando é uma causa justa, boa, honesta, legal, a sociedade chancherense se ajuda. Então, Paulo, dizer pro pessoal que o espaço que a gente tá construindo ali, tá reformando, é um espaço de acolhimento, né? A gente quer trabalhar o homem como um todo. Corpo, alma e espírito. Então, a gente quer um espaço, assim, que possa proporcionar também às pessoas uma acomodação melhor, né? Um acolhimento melhor. E, a partir daí, a gente quer fazer um trabalho junto à sociedade chancherense. Beleza. Deixa eu tu trabalhar. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Até amanhã. Parabéns pelo apoio sempre, tá? Sempre, né? Você me ocupa e que eu adoro que vocês estejam conosco sempre pra divulgar. Então, meu amigo, tá muito legal, né? Macarronada, né? Aí pode vir jantar aqui também. Nem temos lugar ainda. É, o outro já tá fazendo palhaçada aí também. Não pode, né? Não pode aguentar, né? Vai ser... Já, já, já pegou? Mas, é um... Gente, então, assim, ó. Olha que legal as mulheres arrumando aqui. O pessoal já tá fazendo os galetes. Tá muito bonito mesmo, gente, aqui. O pessoal tá fazendo tudo pra deixar uma comida bem deliciosa pra você. Tem os telefones aí do nosso amigo Clava, né? Que é o chaveiro. Ele deixou o telefone dele pra contato se você quiser adquirir, né? Alguma coisa, né? Assim, já, já, já mostrei ele lá. Alguma coisa, é... Aqui deles, né? Então, já tem o telefone aí do Clava e tá muito legal mesmo, ó. O pessoal, o que que é? Mas, já... Mas, de novo, Trindis? Tá ajudando, Trindis? Tá ajudando? Olha, não, não para. Ele não para. Beleza, então, gente. Então, legal mesmo. Ajude a igreja aí. Compre os seus ingressos. Que é super bom que você ajude o povo da igreja. E quem quiser vir jantar aqui, pode jantar aqui também, na Truca. Sempre ajudando as pessoas. É o que importa. E lembra, turma, Paulo, que... Alô, você da comunidade, de qualquer lugar. A gente faz gratuitamente o serviço. Lembra, turma? Ah, é verdade. A gente sempre tá fazendo de graça. Liga pro nosso canal. Liga pro nosso canal, que a gente vai. A gente divulga da tua comunidade. A gente, a gente faz todas as vezes, né? Já estivemos lá no Barro Preto. Aqui, é outros que... Outras ações, né? Você faz uma pizza. É pra ajudar alguém. Vem lá no escritório nosso. Vem lá no nosso capopo. Vem vender pra nós. Porque nós compramos também. Além de comprar, a gente também divulga de forma gratuita. Beleza? Apoio a igreja e batida central, que é muito legal. O Bartolomeu e sua turma aí é 10. Abraço, amigos. Fui. Tchau, tchau.